MÚSICA MÚSICA Vamos acabar com o professor Alain de Esquerda e Nenegro, sempre aí no Bate-Falma. Bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Olá, galera. Bom, eu gostei de falar com o pai. Aqui, eu gostei de falar com a pessoa, 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 com a pessoa. Aqui é muito bom, também é o mesmo, vai ter uma exercitar, né? Essa coisa é muito admissionivo, a gente pode ver. Mas, bem, porque ela é a própria vida, mas eu gosto desse ótimo. Eu gosto de não ser muita vossa, mas acho todos muito dano pourquoi não é aqueles que rico, mas eu acho que não vai ser um retreato, mas eu acho que nem uma jovem pra vocês. Eu me perguntei, a gente vai ver se é tua, eu falo, é o suficiente, eu vou passar a gente a fazer, se é zero, tá ruim, mas qualquer coisa que eu gosto, eu gosto muito, 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 sério maior, eu faço um mês com o Lúster, faço na Netflix, e uma coisa que me inspirou, a pessoa que procurava fazer o teste maior, é a série de infusões, a série de infusões que me agitem, a série de infusões que me chamaram para o meu teste maior, porque é, mãe má, é isso, foi bom, vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, 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 vamos Vamos dar um palco, entendeu? Vamos falar alto, querido. Vamos fazer falar alto aqui, hein, só! Será que poderia ligar aqui, fazer um favor? Oi, a senhora foi. A senhora foi, a senhora foi. Muito bem, gente. Oi, a senhora foi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Sou outro cara que eu fiz Redeس Dimento, É um cara que gostava muito do que ele fez, foi uma delícia de fazer, foi uma delícia de matar. Ele gostava louco e incentivava as pessoas por uma frase muito internática. É a maior parte do que ele fez. Ofensa no braço do coração! Bom, antes disso, aqui de novo, de novo, eu passei com o cavaleiro, é que você toque no braço, né? Mas algumas outras coisinhas, devem ter coisas que não são sinceras e pertenças. Outros outros, aqueles, 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 a luta do mundo tem que curtir da luta do mundo. Todos os veículos aí que estão sendo feio na frente. Então, aí... Meu trabalho! O quê? E essa? E aí, vamos lá! O que é que é isso? Olha assim! Vai ficar assim! Oi, gente! Eu tô aqui na tromba e... ... eu acho que estava muito super, mas eu acho que é isso, mas eu tenho que fazer isso. O que é? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Eu e a Nadesco, eu e a Nadesco, eu e a Nadesco, eu e eu. Vocês ouviram? Maldito, eu fiz a Nadexo, uma ideia de Anatsui, em Pecadês, em Mahalai, e o Nurek, e a Zófia, 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 A Zófia, Sorrita, E eu, por exemplo, venho agora, se alguém está ajudando a ver o som? Som ouvido? Nós que eu venho na Brasília. Esses são os personagens que eu me lembro agora que eu... Qual que é o grupo da minha ideia? Eu acho. Mas é uma mulher. É uma das irmãs. Uma das irmãs poucas, se você me recorde. E como é que foi o processo de chamar vocês para fazer uma ideia que é a indicação de doentes do diretor? O que é que foram os testes? Como é que são os testes? Ah, tá! Me enviaram o teste, né? O Fred me enviou o teste. Aí, pessoal, para que a gente vai fazer o teste? Legal, bacana, mas... Eu não acho. Aí, eu fui fazer o teste. E me contaram, eu falei, tu, a mim? Mas eu vou fazer, né? E a mim é esse. Aí, eu ganhei o teste. Achei de ouvir. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Aí, eu falei, não. Vou fazer o teste. Aí, eu fiz. E aí, eu fiz o teste. 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 Gostou? As vozes. As vozes de espalho foi a eleição. E é, eu e maíra, eu e minha armário. Aí, eu. Então, sem teste. Aí, eu comecei a ver os comentários de todo mundo. Aí, eu pensei. Eu acho. Eu tenho uma responsabilidade grande. E aí, eu fiz. E tem um pouco assustado. Uma pressão básica. A personagem. Essa Mitchell. A gente faz muito divertido. A gente faz muito divertido. Isso. Vamo. A gente não tá aqui. Foi, foi. Aí, agora eu arraso. Hoje o dia, eu faço. É, eu acho que é a história do convite, não. Esse camneto aqui. Esse é um dos. Um dos anos. O que a gente chamou a gente pra gente pra gente pra gente pra gente. ... para o caminho 3 a 5 do lado o teste de lugar, normalmente, é isso quando chegou o teste pra mim? foi oito não oi bem aí? então, recatulando, o teste de lugar normalmente, é isso que a gente recebe a EPS faz o que não tem doce pra pegar normalmente a gente não sabe que não pegou a gente só sabe que pegou quando chegou o convite pra mim pra fazer o teste eu tinha alguma noção do que era de paixão até que ele estava dirigindo os alineiros ao longo do Brasil já conhecia aquele filosófico que vai se interando muito nesse universo o que era o espaço velho tinha esse espaço velho pra sair eu já sabia, já tinha vontade de ver a gente que curte e analisar o trabalho algum trabalho pra fazer tem que saber do que era tem que ter noção do tamanho desse conteúdo de espaço velho e que, por tanto, o que a gente toma essa casa depois só a pleina depois só o lugar e sei que você não sabe o primeiro lugar depois de acontecer depois de ser o primeiro lugar mas é é fazer o primeiro lugar nesse período com os trabalhadores que eles podem fazer se a gente pensa aqui a gente tem o que foi a situação muito apaixonante dos personagens muito marcantes nós acho que tá delícia de fazer Obrigado. 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 Como é que o nosso processo é para vocês? É, constrói, tem que ir só um grupo para o fato de você. É troca de pia, e aí, quando você vai gravar, quando você vai fazer, nós começamos juntos. É muito lindo, né, dentro da linguagem, os estudos, os valores, os péssimos, todo mundo vai ter como que a gente quer fazer. É porque, esse Landista foi um tipo de utilização em um 73º. Vocês poderiam ser até o número de crédito para eles, acabam raro certo, mas pedi mais que informações foram dragados. Às vezes, o ganho tá... E, Fijaouio, começamos a contar, isso havia sido amado inspired. É, com o professor sẽ to focus on Sheridan e depois sóop s 그래 If she wanted a lair mas and said so well, so would say so well and the also well. It's good for everyone. E ao ser outro, o que é que eu disse no livro, ele tem, e eu não perdi, porque eu não contava em que eu não paro. E graças a Deus, eu sou uma cerveja, eu sei que foi umaese senhora, eu não sou a senhora, eu não sou a senhora. E muito mais, eu não perdi, eu já tinha, eu sou a senhora, eu já estava, óbvio, eu não tinha. Obrigado. 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 E todos os estudos que aceitavam a gente com máscara, com vestido e todo, com todo o formato para poder trabalhar. Então, quando eu me encorregava, eu saí de muito longe de ir para perto dos estudos, eu usava os estudos de iguais, porque eu não conseguia mostrar o nome dos estudos. Eu não conseguia mostrar o nome dos estudos. Eu não conseguia mostrar o nome dos estudos. Então, para mim, foi uma loucura. Mas, normalmente, é isso que eles falaram, da praticidade, é muito legal, porque eu consigo tanto subar para estudos de palco ou para estudos do Rio de Janeiro, que não é essa liberdade. Mas, para mim, o que eu sei, não vou falar para dentro do mundo, tá? Se a gente está no nosso trabalho, isso é mais difícil, não vou falar com os estudos. Pois, eu falei, eu falei, eu falei, mas existe aí. Então, eu segui o que eu gosto. Então, eu vou falar com um pouco, então... Eu vou falar comigo quando eu percebo, porque você vai fazer... Eu vou falar com uma pressão. Eu vou falar com uma pressão. O que tem perguntas para fazer? 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 Obrigado. 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 Por exemplo do médico, se for com medicina, quando você vai fazer pediatria, tem aqueles detalhes que você não aprendeu na medicina, só uma medicina infantil especializada. Na linguagem é a mesma coisa, você vai aprender coisas específicas, usando o teu conhecimento de teatro, mas coisas específicas que só tem na linguagem. Pegar técnicas de olhar, deixa o pé ouvir, deixa o pé ouvir, quer passar quantas vezes? O que o diretor está pedindo? O que o técnico está pedindo? O que a cena está te pedindo? E que língua é essa cena que está passando? Às vezes japonês, mandarim, aí do lado de espanhol, inglês, só tem que ter rapidez e funcionalidade. Eu acho muito avançado você iniciar o movimento da linguagem na cara da coragem. A gente fez essa oportunidade hoje, a galera praticamente não tinha, não tinha, não conto que, mas tinha mais tempo, né? A galera todo tinha músico, tem um lado do outro, 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 tem um lado do outro. Mas quando você tinha músico, você não tinha essa urgência de ir pra outra. Na experiência, o músico não vai te ensinar no lugar, ele vai te dar uma parouca. Ele vai te mostrar o que fazer tempo com os músicos. Ele vai te mostrar o que é 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 o que é. E isso pra mim, se você topar muitos espaços integrados é você sai do curso pronto pra data na sala. E isso pra mim é o mais importante. Conhecendo pessoas, o que também é muito importante. E é que você sai, e se você, se o povo do mundo da galera só vê o modelo potencial legal, vão te indicar. Vão te colocar aqui pra fazer esse momento, pra te preparar, pra começar a fazer essa malucação, pra começar a fazer isso. Pra começar a fazer um poderio, sem dizer que se tá aqui, é um dia que tá aqui no ar, né, um com o valor de 40 anos. E você vai falar, tá ali no ar de jovem. Mas, insisto. Não, não é fácil, eu tenho o trabalho, a comunidade, mas eu sigo, 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 eu sigo. Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo. 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 Eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu sigo, eu sigo. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. O peito todo é hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. É hora e hora de fazer minhas pessoas que precisam. E soltava, exalta. Quando o Anílio Santos acabou de jogar, eu falei, não, porque eu não estava conseguindo mais, eu estava muito cansada, muito, muito, porque era uma personagem muito desafiante, não só para o cantor, como para o cantor, porque ela exigia muita gente, muito dinheiro de captação, então agora está alto, agora está baixo, e agora está americado, ou nada, não fez fantástico. Então, olha, o Anílio Isabel para a equipe toda. E aí O Anílio Isabel para a equipe toda. A equipe toda! A equipe toda! A equipe toda! Obrigado! O que você está se lheitando? Atenta? A sensação que eu tinha, que eu tava no estudo, eu, o Bruno e o técnico, e o que tava assistindo lá de mim, cabelo. E eu consegui ver o olhar de todo mundo atrás de mim, de algum lugar. E eu fiquei muito nervosa, e ontem foi a primeira vez que eu fiz um game. E eu falei, ah, isso é fácil, eu vou chegar lá. E eu vou voltar pra fazer um negocinho, eu fico aqui. Cheguei lá, cheguei com três jogos de falas, de um jogo, de um game. E aqui é o The Vision, The Vision. Sem parar, umas roupas gritando, e na minha boca era uma mulher que tava... E todas as áreas do Tiki, só que eu tava acostumada a fazer. Todas que tinham, tipo, o Tiki Pris da Lada Maria. E como eu ponho pra fazer, é só um funcionamento legal, assim. Como eu ponho, eu já passava no localismo. Mas eu sempre fiz criança. E naquela época, então, eu só fazia minha criança. Então, eu cheguei lá e falei, será que não é possível? Eu passei três horas de sala, nervosa, com vontade de ir no banheiro, com a família. Por três horas! Então, eu vou conseguir me divertir. Então, eu fiquei nervosa, do começo ao fim. Está bem, você satisfeito. Isso aconteceu. Você foi, você foi, o чуть, vai muito apresentaia, vai! Mas eu parece que o Harry gerade foi... Deixa eu ver com a Serro do Sand pelo primeiro lado que nesse Brasil, quando não fui at 전통ar ontou da Neve shelves, e a gente entrou no sun, quando o negócio já tava com um banheiro de normal, e a gente já tava vendo a reação da segunda, tinha que começar. O que você vai fazer? Você vai fazer como é que você vai fazer? Não, não, você vai fazer? Tá bom, passa aí, vamos ver. Vamos, vamos lá, o que você gosta? Se a gente for pensar, a gente... O que a gente vai fazer, como a gente vai pegando... Sempre que eu fiz a primeira vez, e no estado de casa eu tenho um projeto, o computador chega lá e fala, você fica sabendo da hora que ele vai fazer. Fica sempre com a pergunta. Sabe o que eu dou conta de fazer isso? Não tem um problema de fazer isso. Qualquer coisa desse jeito, vai fazer qualquer livro, um documentário, qualquer série, um desenho, eu acho que fica assim, o que você acha do computador? Porque tem um público, mas lá você tá fazendo um trabalho, tem um diretor, tem um técnico, tem um cara que vai analisar, tem um cara que vai analisar. O meu trabalho, ele é analisado, no meio de todos os desafios, no meio de todos os desafios, no meio de todos os desafios, e na verdade, eu faço sempre um pouco das inseguranças de, será que realmente, eu tô dando uma melhora aqui, preciso dar uma melhora aqui, preciso dar uma melhora aqui, desde o início a todos os desafios, todos os desafios, sempre que será possível daquele medida, será que realmente eu tô fazendo um trabalho aqui? Eu já ouvi falar que se o ator não tem um filme na batida, antes de começar o trabalho, perde a graça, né? Vamos pra nossa última pergunta aí, infelizmente, porque a gente não vai entender. A pergunta é mais sobre a preparação de vocês, pra... pra... É... 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 que a voz é um pouco mais pesada, principalmente na menina, que realizou bastante esse vídeo de alto, principalmente, a voz da menina. Eu queria saber de onde vocês puxaram a batalha para conseguir a voz de vocês. Cara, eu acho engraçado a gente com vocês, que às vezes a gente fica muito preso na voz do tom original. A gente tem que entender a gente que aquele tom serve para aquele idioma, para aquela cultura, aquela mesma interpretação, aquele mesmo personagem, tem uma linguagem diferente para o todo mês, para o mundo brasileiro. A hora que eu vejo a construção de nós, a gente tem uma orientação, uma direção, puxou muito uma questão dessa qualidade Eu acho que esse meuacamic, é que o meu spotlight é lugar, ele dá dano, 10ml, 15ml, 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 14ml, 15ml, 15ml, 16ml, 15ml, 15ml, 17ml, 16ml, 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 15ml, 22ml, 25ml, 43ml, 15ml, 15ml, 16ml. O pessoal está me acolhendo em cada ducto, e o Yetma é din floors, e o Jun que existe, 6ml. Nós não conhecemos homens, como nós nós temos mais escala-łeiro,istem coisas mas em Sergio douco, G1 testing aqui no Qualeur Fio, portanto se nossa medindo, Hilda Pato, 13ml, 17ml do process каком dica o nosso grupo . Só que a minha casa é legal... Umas como uma... O Lloyd é um personagem Lloyd lendo as histórias e tem uma roupa na igreja. E aí tem o nome que ele passa e sabe, ele interpreta esse papel de chame de cidade. O papel é a questão do começo que tem um bicho vazia, porque ele tem uma missão para tudo. E aí, toda hora que eu tenho que sentir que as pessoas não precisam de maior, e as pessoas estavam mais gradualmente, porque eles não têm uma família. Então, a construção da nossa história, na verdade, a gente está sentindo com a nossa, a construção da sociedade, da sociedade, da sociedade, da sociedade, da sociedade, e da sociedade no mundo, que não partiu nisso, nessa história, que é de trabalhar essas duas características. E isso, a gente teve muito claro uma referência de sociedade, e a gente teve que ter essa, que é um assassino, filho, abençoado, filhos, 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 filhos. Mas que a vida social, a gente teve muita coisa. As pessoas, né? Como ele diz, como assassino, toda coisa, ele já ajuda com o resto das pessoas. Então, a gente que tem essa questão da personalidade, não é como o que tem, a razão ser uma coisa exata, como ela. Então, eu vou te explicar a energia, assim, no nome do artigo culto da Igreja. Bom, você entende bem a beleza? Essa é para falar quais foram as nossas experiências para criar a voz. Ah, tá. Tá bom. Bom, quanto a voz, eu me entendi, eu peguei muito a voz de uma vez. Porque eu me entendi, gente, eu me entendi. Porque a voz original é muito hipólica, a voz original é muito hipólica, e maravilhosa em relação a essa mulher. E eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Fiquei sozinha em casa pensando como que eu ia trazer essa voz. Porque no japonês, gente, eu sempre falo isso, eu não falo aqui também. No japonês, a gente ouve a Anja falando em japonês e a gente pensa que as crianças do japonês falam daquele jeito. Mas não falam. Se você não sabe porque é uma criança do japonês falando em japonês, assim, estou precisando de netices. A quem são crianças do japonês falando? A Anja é uma voz carincada. É uma voz que seria, equivalente a gente aqui, um pokémon. Entendeu? Seria uma voz que fica carincada. Só que eu sei que aqui no Brasil a gente não ia questionar. Porque todo mundo que está assistindo aqui, olha para aquela criança e pensa as crianças, e fala assim, olha agora. Aí eu digo, como é que eu vou fazer as músicas do japonês do japonês? Quando eu vou trazer uma criança de 4 anos, que é a Anja de 4, 5 anos, sei lá quem está falando, sei lá. De 4 anos. E trazer ainda o corpo do caricato, que eu já estou colocando. Então eu mixei tudo nisso com música só e saiu a Anja. Agora, todas as referências da mesma idade da Anja, eu peguei esse mundo original onde a gente viveu. Mas as pérolas delas são uma mistura de referências vividas na minha vida. Por exemplo, uma e outra. Que é o problema. O problema, gente, é da minha avó. Minha avó que fala. Meu pai chama Elio, ele está bem amigo no vídeo. Ela fala assim, minha avó. Oi, Elio. Vem aqui no programa. E isso pra ver o que foi. Eu, quando eu vi a nossa mãe, eu falei, não, vai ser o problema da minha avó. E a outra é o amiguinho. Amiguinho é do meu pai. E ele fala, o amiguinho é do meu pai. E ele fala, o amiguinho é do meu pai. Aí eu, tem que ter o amiguinho. E o dominho, que foi dele no barulho. E o avó se diz, ai, meu irmão, o dominho. Aí eu, tem que ter o dominho. E tem que ter o dominho. E tem que ter o dominho. E tem que ter várias coisas. Você vai ter muitas referências. E ser atorismo. A gente traz referências pra nossa vida. O tempo todo. Então, a minha é essa mistura. A gente tem todas as referências também. A gente tem de crianças que eu trabalhei. Ou que eu trabalhei com criança, que eu saí com cheiro do meu filho. Então, eu tenho muitas referências. de como as crianças falam. Os gentis, quando eu usava a palavra. Quando eu saí, saí uma vez. Quando eu aprendi a palavra. Eu falava que é repetir aquilo aqui. Várias vezes. Eu ficava muito de paz. A pistola do silenciador. A pistola do silenciador. A pistola do silenciador. Foi a onde ela aprendeu a palavra. Que ela vai fazer questão de falar aqui. Um. 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 Estava em casa de Mengor de Círculo XI, numa coisa assim, sabe, primeiro estava a hora, que é tudo muito ruim, que já mudou, estão dando durante o programa geral, de mulher e tal, e tipo, ou seja, então eu posso ser mandado a círculo XI, então chegaram pra calcular ainda muito mais fácil, então o nome é o Filó, Belo Tá Filó. Eu acho que não é que só quem quer virar, né? E eu acabo fazendo bastante isso. Então, fazer o que eu amo para mim é muito fácil. Eu não estou tão importada no meu senhor. O difícil foi achar a minha mãe. Porque, além de ela ter um título mais leve, menos leve do que o meu, eu não queria ficar aceitada com a minha criança. Então, tentar desenhar essa coisa direitinho pra gente. Pra vocês, aquela maior coisa de mãe, de adulta, mulher, adulta. Isso foi muito importante. Eu tive muita ajuda. Eu tive muita ajuda. Escarapalha, gente. Olha, eu estou na caô. Eu falei, nossa, a gente vai ter um bom exemplo do senhor. E eu tenho uns coisas que a gente chama de fala-a-fala pra ela ver. Eu trabalho bem do senhor. Eu fazia uma obra legal, mas... Vamos falar uma letra da Mariela. A gente vai ter uma letra. A gente vai ter uma letra. Eu sou muito parecida. Não por causa do título. Porque eu tenho uma letra da Mariela. Porque eu tinha uma letra. Eu tenho uma letra e uma letra da Mariela. Uma letra da Mariela. Eu tenho uma letra. Eu tenho uma letra de lá. Eu tenho todas... Essa letra de 11, essa letra de 11, muita letra de 11, E a gente trabalhou muito para me ensinar, para fazer um personagem, para conseguir dar um destaque interessante. Então, uma coisa muito boa ativa. Ah, não, como eu digo, você vai ter medo da experiência dela, porque no jeito dela vai ficando mais orgânico a fazer. Mas, os primeiros episódios, todos os primeiros episódios, são muito estruchadinhos. Então, uma coisa bem que vamos encontrá-la juntos. Então, para mim, a direção para que eu trago, eu acho que é uma coisa que está acontecendo. Então, mesmo uma pequena, uma história que tem bastante, né? Foi o que eu falo, de criar-se muito boa ativa. A gente ajudou muito, pois, ó. Então, talvez, muito bem pequenas. A gente mesmo achar que o que seria essa, o que seria isso tudo. E aí, hoje, eu falo assim. É isso, gente. E eu pedi uma salva de palmas para eles. E para a gente ensinar, eu estava pedindo, vocês darem um recado, pode fazer o seu jabá. E a aula é uma frase icônica, né? Para a voz de cada um. Para a voz de cada um. Para a voz de cada um. de cada um. E durante umр. Um, um, um. 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 Eu trabalhei muito tempo no SANA e ouvia todos os filmadores me falarem, fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. E eu não pensei que eu ia chegar aqui no dia. Eu ia chegar aqui e falar com as pessoas que curtem meu trabalho, que apoiam o meu trabalho e que gostam do personagem que eu estou fazendo. Então, está sendo... tem poucos dias que fiz na minha cabeça nesse momento e eu estou bem feliz. Eu não sei que caso eu falo, nem como eu falo. Minha roupinha nova. 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 Agradecer muito a vocês todos, a presença dos meus servidores, o carinho que vocês levam com a gente nas redes sociais. É uma turma de safados, um prazer ruim, é muito emocionante, verdade, e muito feliz de saber que para mais da gente está chegando até vocês, está emocionando, vocês todos e vocês competindo. Eu estou muito feliz da verdade, eu agradeço vocês todos também, agradeço vocês estarem aqui, nesse primeiro evento presencial, tanto tempo parado, desde eles em casa, dois anos esperando aí para um momento desse, e a gente poder estar com vocês, com vocês, com essa energia, com essa energia tão legal a vocês, muito, muito obrigado mesmo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Como que falou, o carinho de vocês o que não chega. É muito, muito, muito interessante. É uma coisa que estamos esperando a gente conseguir atingir o coração, né? O trabalho que a gente chama pra fazer. Então, muito obrigada por assistir esse projeto. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu 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 acredito. E eu... Me concede a honra de tirar sua frente. Eu acredito. Eu acredito. Aperta a Pia. Muito bom. Então, eu queria pedir mais uma salva de palmas, gente. Aperta a Pia. Aperta a Pia. Não. Estiva aí, que agora vai ter a expolição de Spice Family, gente. Se você não conhece... Se você não conhece, aproveita pra conhecer esse... Obrigado.